Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, para meditar a Palavra, a nossa irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. E você pode fazer isso adquirindo uma de nossas cartelas. Você pode adquirir a cartela Chance Única no valor de R$ 35,00 ou a Dupla Chance no valor de R$ 50,00. Adquirindo uma destas cartelas, você estará concorrendo ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Adquira a sua cartela, nos ajude. Deus abençoe a sua generosidade. Antes de irmos para a meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que estão aqui ligados à nossa Palavra de Deus meditada. Nesta terça-feira, nós vamos escutar um trechinho da Carta de São Pedro. A primeira Carta de São Pedro, que é dos 5, 5 a 14. A gente vê que durante esse período da Páscoa, a gente vai escutando os atos dos apóstolos. Mas hoje, sendo festa de São Marcos, o evangelista, a gente vai escutar essa leitura que ela é muito especial. A leitura de São Pedro diz, Caríssimos, revestir-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atinge também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na quais estáis firmes. A igreja que está em Babilônia eleita como vós vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura mais linda que hoje o dia nos oferece. Primeiro, São Pedro vai nos dizendo que devemos nos revestir da humildade, da humildade nos relacionamentos uns com os outros. Toda a nossa vida vai sendo pautada em cima de Cristo, vai sendo colocada em cima do Cristo ressuscitado. Quando uma pessoa no relacionamento já vive humildade, é porque ela também já aprendeu de Jesus, como se deve viver, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. E a graça de Deus estará conosco, diz São Pedro, a todos aqueles que escutam. E a coisa mais linda que vai dizendo é que nós devemos estar sob a proteção da mão poderosa de Deus. Deus que nunca deixa faltar a nós o Seu amor e a Sua misericórdia. Aí vem a nossa atitude, que para mim é uma das frases mais lindas e que eu guardo no meu coração como um projeto de vida. De São Pedro que diz, Essa grande certeza de que quem cuida de nós é o Senhor. E como Ele cuida, a gente lança sobre Ele toda a nossa preocupação. Que esperança linda, meu irmão e minha irmã, Deus vai nos dando hoje. Confiar no Senhor, lançar todas as nossas angústias, nossas dificuldades sobre o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Essa certeza tem que realmente habitar em nosso coração, para que a nossa vida cada vez mais possa caminhar rumo ao Senhor, rumo a Jesus ressuscitado. E Ele continua dando também algumas pautas, algumas ideias para nós. Ser de sóbrios e vigilantes. Sóbrios quer dizer estarmos conscientes daquilo que a gente faz. Estarmos conscientes da nossa vida com Deus, da nossa vida de oração, da nossa vida de virtudes. E depois, ao mesmo tempo, também vigilantes. Nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos buscar para estar com eles. Então, a sobriedade, que é estar atentos, como acordados, estejam acordados e vigilantes. Que o Senhor, Ele virá. E cuidado também, porque o diabo, Ele nos rodeia. Diz aqui, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Esta atenção de sobriedade e de vigilância é o que o Senhor nos pede hoje. Lança as preocupações sobre o Senhor, porque Ele cuida de vós. E nós também vamos estar vigilantes, para que o Senhor possa chegar em nossa casa e nos encontrar atentos, prontos para recebê-Lo. E Ele vai dizendo mais ainda, O Deus de toda graça vos chamou. Portanto, sede firmes, fortes e seguros. Quantas atitudes lindas, meus irmãos e minha irmã, Deus vai colocando em nossa vida nesse período pascal, onde a gente se prepara para receber o Espírito Santo. Uma sobriedade, uma vigilância, para que o mal não chegue perto de nós. E ao mesmo tempo, uma abertura ao Senhor, porque é a sua graça que cuida de cada um de nós. E depois termina essa leitura tão linda, relembrando que existem muitas comunidades ao redor do mundo. E Pedro vai dizendo, Eu vos saúdo com o abraço do amor fraterno. E a paz esteja com todos vós em Cristo. Esse também é o meu desejo para esse período. Saúdo a cada um de vocês no amor fraterno de Jesus, desejando realmente que a paz do Cristo ressuscitado hoje alcança o teu coração. Porque nós, com certeza, vamos lançar todas as nossas preocupações ao Senhor. E é Ele que cuida de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.